A Reserva Federal dos Estados Unidos vai continuar a política de estímulo à economia norte-americana com o intuito de manter o crescimento moderado da economia do país. A decisão foi anunciada esta quarta-feira depois da reunião de dois dias da instituição liderada por Ben Bernanke. A Reserva Federal demonstrou também preocupação com a elevada taxa de desemprego registada no país, que se situa próximo dos 8%. A Reserva Federal tem por missão garantir a estabilidade dos preços e o pleno emprego, o que corresponde a uma taxa de desemprego situada entre os 5,2% e os 6%.